Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela, o vídeo de hoje é um vídeo muito aleatório, que vai começar de uma forma muito aleatória Eu tô indo lá na front desk aqui do condomínio, que é o lugar onde eles resolvem problemas e tal Porque quando você vai lá e você pede pra fazer um teste em outra língua, pode ser que eles adicione, se você passar nesse teste, outra língua na sua name tag Minha name tag tem o português, o inglês eles não colocam, porque é meio que obrigatório já, né, então todo mundo sabe que você fala inglês Eu quero adicionar o espanhol, porque eu tô falando muito em espanhol e eu praticamente aprendi a falar já, sabe? Eu não sei tudo certinho, né, mas eu meio que aprendi, então eu vou lá tentar fazer esse teste, eu tô morrendo de vergonha, tô nervosa Não sei se vai dar certo, mas vou levar vocês junto, não vou conseguir filmar lá, mas aí eu falo o resultado pra vocês Temos uma lente que é Fantasyland, que tem várias atracões de princesas, temos It's a Small World, Peter Pan, Mickey's Filler Magic, que é uma película em 4D E... e... te gusta essa aventura ou não? E se apela? Solo uno E com S? Ok 10 dias úteis? Ok Ok Graças! Adiós! Gente, eu fui aprovada Eu vou receber o name tag falando que eu falo duas línguas, três com inglês, né? Meu Deus, eu sou tão feliz Eu comecei a... depois eu falo pra vocês como que eu comecei a aprender espanhol e como que eu fiz pra aprender A menina que me falou que geralmente tem uma pessoa aqui no Tcherem que fala espanhol, só que ela não tá aqui hoje, ela ia tá aqui só amanhã Só que eu não queria ter que voltar aqui amanhã de novo, aí eu perguntei pra ela, ah, tem alguma outra maneira? Aí ela falou que tem uma mulher no The Commons que fala português e espanhol, porque ela é brasileira E que ela podia fazer o meu teste A mulher ligou aqui na front desk, tive que falar espanhol na frente de todo mundo, morrendo de vergonha Mas enfim, aí foi meio que uma conversa, assim, ela ficou fazendo várias situações, problemas Pra ver se eu sabia me comunicar e sabia dar informação Ela perguntou, ah, se eu sou uma criança e eu me perdi dos meus pais, como que eu faço pra achar ele? Tipo, o que você tem que fazer como cast member pra ajudar essa criança? Aí eu tive que explicar em espanhol Aí depois ela perguntou, ah, eu sou uma mãe e eu tô com a minha filha de 5 anos O que você indica no parque, no Magic Kingdom pra eu poder fazer? Aí eu fui falando, né, da Fantasyland, falei das atrações que tem Ela falou, ah, se eu tô na Main Street, qual que é o banheiro mais próximo? Eu falei, depende pra onde você vai, se você vai pro rumo do castelo ou você vai pro começo do parque Aí eu falei, os banheiros mais próximos, o que mais que ela perguntou? Sei lá, teve mais coisas, mas eu não tô lembrando agora Mas enfim, foi muito legal E aí agora ela falou que em 10 dias úteis eu posso ir lá no Cosming do Magic Pegar minha nova name tag, escrito português e espanhol Meu Deus, que orgulho, que orgulho, meu Deus do céu Tô tão feliz, tô muito feliz Agora eu vou passar ali no Donations, que é um lugar onde as pessoas, tipo, que se mudam e tal Deixam coisas que elas não querem mais Às vezes tem coisas legais, às vezes não tem E o Donations é aqui Vamos ver o que a gente acha O que é isso? Ai meu Deus, um copo do BB-8 Ai, tá meio lindo, né? Será que eu pego? Será que a Gabriela vai querer? Um chapéu Ai, tá cheio de coisa dentro Vamos ver, vamos ver Olha, tem várias capinhas de celular Pena que nenhum dá no meu Várias capinhas Um fone Orelhinha novinha de coelhinho Ah, o Figment Socorro Socorro, eu não acredito nisso Olha, tem bastante coisa de roupa de cama Tem uma televisão aqui Mas grande demais pra pegar, né gente? Roupa de cama também não, obrigado Desisti de ficar catando as coisas Eu vou levar tudo pra casa Qualquer coisa, se eu não quiser alguma coisa eu trago de volta depois Bora levar isso aqui pra casa E mais tarde ainda tem que trabalhar A gente tá aqui no ponto de ônibus Esperando pra ir embora Olha a piscina nos meus pés Gabriel tá aqui do lado Morrendo também E é isso Tamo aqui na chuva Meu Deus Meu Deus Socorro Vou botar na câmera E aí? Conseguimos Entramos no ônibus Estamos lá em casa E o alarme diz se ele tá disparando Vou descer agora pra ver O que que tá acontecendo Eu fui lá embaixo Perguntei pro segurança Que tá ali O que que tá acontecendo Ele disse que o alarme deu problema Por causa da chuva Como se não chovesse todo dia em Orlando E eles estão tentando arrumar E já entraram em contato com a companhia Que é responsável Só que eles não sabem Quando vai chegar alguém Se vai chegar Se vão arrumar Se não vai Se vai durar amanhã A noite inteira Ele falou que talvez De manhã Vem alguém aqui Arrumar isso Aí eu perguntei pra ele Tá, e se a gente não conseguir dormir? Como que a gente faz pra ir trabalhar? Ele falou Ah, isso é entre você e a Disney Ou seja Problema não Agora são 6h40 da manhã Eu tô saindo agora pra pegar o ônibus Porque hoje eu começo a trabalhar às 8h Então tem que tá lá mais cedo E hoje eu vou levar vocês comigo Pra um dia de trabalho Tentar mostrar como é que é Como é que é a rotina Hoje eu trabalho das 8h da manhã Às 4h da tarde Então é um shift de 8h Eu vou tentar pedir pra estender Que é ficar mais lá Porque quando a gente tem esses shifts de manhã A gente tem a opção Se eles deixarem De a gente fazer o máximo possível de horas E isso quer dizer mais dinheiro Então vou tentar estender até às 10h da noite Trabalhar 14h Não sei se eles vão deixar Mas espero que sim A gente fica morto no final do dia Fica acabado Mas o dinheiro compensa, né? Até a 8h do dia Que você tá trabalhando Você recebe 10 dólares a hora A partir da 8h Você começa a receber 15 dólares a hora Então tipo assim Se eu trabalhar 14h Eu recebo 8h normal E depois eu recebo 6h de overtime Seria 15 dólares a hora Então dá um dinheiro muito bom no final, sabe? Vou tentar ficar hoje Tô levando um monte de comida Levando um tênis extra Porque eu sei que no final Eu não vou conseguir pisar no chão direito Mas é isso então Vou pegar o ônibus aqui E depois eu vou atualizando vocês Tô tendo aqui o meu primeiro break Agora são 10h30 Então de duas em duas horas Mais ou menos é pra gente ter um break E aí esse pelo menos o primeiro é certinho, né? Foi dessa vez certinho Eu fiquei na Main Street até agora E eu vi todos os showzinhos Ajudei um monte de gente Levei uma brasileira lá na Fantasyland Que ela não sabia chegar E agora eu vou lanchar Eu trouxe donuts E vou comer aqui Pra depois voltar e pegar a posição de outra pessoa Tô tirando meu segundo break agora Agora já é meio dia e meio Teve emergência aqui Eu tive que ajudar uma família Chamei a ambulância pra elas E aí levei eles lá no estacionamento Porque eles não sabiam chegar Não sabiam falar nada de inglês Aí eu não peguei outra posição Porque eu tava ajudando eles E agora eu tô almoçando E agora eu tenho que voltar Pegar outra posição E eles ainda não me confirmaram Se eu vou estender ou não Se eu vou embora às 4 Se eu vou embora às 10 da noite Estamos aqui de novo Nessa mesma posição Porque eu não posso mostrar o backstage Mas novidades Tô no meu terceiro break do dia Esse é de 15 minutos Igual aos outros Eu só tive um almoço de 30 minutos E eles me estenderam Agora são 3h50 Era pra eu estar indo embora Agora às 4h Mas eles me estenderam Até às 10h15 Então meu shift de hoje Vai ter 14h15 minutos Comecei o dia hoje na Main Street E aí depois eu tive que ir pra Frontierland E agora eu voltei pra Main Street E agora daqui a acabar o meu break Eu vou pegar um novo lugar Não sei se vai ser Main Street Não sei o que vai ser Mas geralmente a gente fica Tipo nos quiosques de Fast Pass De cada uma das lanes A gente não fica tipo andando em tudo Sabe? A gente fica mais parado mesmo Porque é lá que as pessoas Precisam de mais ajuda Mas é isso então Eu não posso ficar mostrando muito, né? Porque eu não posso mostrar aqui backstage Eu não posso gravar no trabalho Mas eu tô fazendo esse vídeo mais Pra mostrar pra vocês Tipo como que é os horários Onde que a gente pode trabalhar Como que funciona isso de estender Mas é isso então Até o próximo break Próxima atualização Do meu quarto break Depois que eu me despedi de vocês Eu fui pra Fantasyland Fiquei tipo 50 minutos lá E aí eles quiseram me dar outro break Só que ainda faltava 4 horas Fui embora Eu ia ficar 4 horas sem break Então eu tive que ligar lá Falar com o nosso coordinator E pedi pra ser às 7 horas E não às 6 E agora são 7 horas E eu tô tendo meu break E depois que eu saí da Fantasy Eu fui pra Main Street E fiquei lá até agora Provavelmente agora Depois do meu break Eu vou continuar na Main Street Porque depois das 7 horas Todas as lentes Tipo meio que fecham Pro Super Greer Menos a Tomorrowland Eu espero muito não cair lá Muito mesmo Mas é isso Estou comendo o meu hot dog Bem humilde E é isso então Já se foram 11 horas de shift Estou acabada Mas ainda tô sorrindo Gente do céu São 11 da noite Eu tô acabada Sério Eu tô muito morta A gente foi pra academia ontem Então eu tô toda dolorida Sabe E aí já junta com a dor no pé E a dor na perna De ficar em pé o dia inteiro Mas depois da última vez que eu gravei Eu fui pra Adventureland Voltei pra Main Street Fui pra Tomorrowland Voltei pra Main Street Depois fiquei na Main Street O resto do dia inteiro E foi isso gente Essa é a minha rotina Estou chegando em casa Tá tudo escuro Saí tava escuro Agora chegando tá escuro também Isso que eu tô mostrando pra vocês Essa rotina É no Magic Kingdom Porque nos outros parques É diferente Eles têm tipo assim Um schedule fixo Eles sabem o que eles vão fazer Todos os dias Eles já tem o horário definidinho Mas a gente no Magic A gente não sabe Tipo a gente tem que ficar dependendo Dos outros Darem a position pra gente Falar onde que a gente vai ficar Dar o nosso break Então Até pra trabalhar mais A gente tem que tipo Ficar pedindo Igual vocês viram que eu fiz E ficar insistindo E a gente só vai saber depois né Subir na escada Gente Terceiro andar Não morem no terceiro andar Pelo amor de Deus Mas é basicamente isso Talvez o vídeo de hoje Tenha ficado um pouquinho chato Mas eu queria Mostrar mesmo Essa rotina assim Como não tem como mostrar É no trabalho em si Eu tentei gravar um pouquinho Mais nos breaks Ai meu Deus Nem acredito que eu tô em casa Meu Deus do céu Ah 14 horas de shift Gente Meu Deus Foram 8 horas ganhando 10 dólares E 6 horas ganhando 15 Então é por isso que a gente faz isso Sabe Pra conseguir mais dinheiro Pra conseguir comprar as coisas Conseguir Aproveitar mesmo Sabe assim É porque a gente também tem que pagar o aluguel Mas é isso Então gente Muito obrigada por ter assistido Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo No canal Pelo amor de Deus E também de me seguir lá no Instagram Que é Arroba Isavô Isah Tá bom Então é isso gente Tchau E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau